Com esse cabelo, com essa cor e com essa roupa, meu amor Essa mina é monstra, o terror do baile chegou e tá pronta Respeito e nem costa, se eu desço e se subo não é da sua conta Essa mina é monstra, o terror do baile chegou e tá pronta Respeito e nem costa, se eu desço e se subo não é da sua conta Quem tem joga né, quem tem joga Quem tem joga né, quem tem joga Quem tem joga né, quem tem joga Bora pro verga Brinca, brinca, pode falar tudo mano, passa fita Sinto em me chamar e eu vou cair na pista Se colar caramba eu grito mamacita Quem tem joga, não passa vontade, só desenrola Não quero maldade, eu quero marola Eu quero um banquete de rala e rola Eu como de tudo, eu não vou embora E cê pode pá, quero decolar, quero viajar o mundo com a lente na cabeça Quero ser a bá, ser a tretaque Os puto não entendem, mas não te dá da cabeça Aposta em suas fichas em mim E veja um legado nascendo Quem tem disposição vai jogar quem não tem E eu só lamento E a hídrica barbosa É sempre bom quem joga tem Se tem vivência a atitude vem Quem se limita não dorme bem Minha liberdade não vivo sem Não vivo sem Já te falei É que eu penso além Sem tempo desperdiçado Tô bem resolvida Não tem pra ninguém Bumbari bum 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 Bumbari bum 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 Sensação da nação Que não tem noção das cores que traz Com esse cabelo bom Um sorriso que atrai Resistência é meu dom Então ouve esse som Se quiser pede mais Vai brincar É o paint É o paint Garfo Black power nosso Força afro Mulher preta Muda o mundo com a caneta Sou furacão Dois mil volts Pantera negra Com a sagacidade que a Shuri tem Corto falsidade igual shuriken Botei cor na cabeça do gueto Que nem areal barbeiro Só joga quem tem Pode pá Meu corpo Meu tempo Amor Poder pra nós Pra ele Censo no meu baile Pra entrar Pede permissão Pra tocar tem que ter Minha benção Abusadamente Me querendo bem Brasosamente Meu bonde também As brava colou Avisa o Marcinho que as lamorosas chegou Essas mina é monstra O terror do baile chegou e tá pronta Respeita e nem encosta Se eu desço e se subo não é da sua conta Essas mina é monstra O terror do baile chegou e tá pronta Respeita e nem encosta Se eu desço e se subo não é da sua conta Quem tem joga 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 Panação, 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 panação Panação, panação, panação Obrigado.